Jogar o presencial é uma coisa que está me dando uma força, uma vontade de jogar muito grande. Eu acho muito bom estar próximo das câmeras, tendo o apoio do público comigo. A line da Muscle estava jogando sem mim já há um pouco de tempo, logo depois veio eu junto com o Bor. Nós formamos uma line boa, sinto-me muito confortável jogar por aqui. E a galera me aceitou, me chamou, me aceitou aqui muito bem e eu estou curtindo o tempo que a gente está passando junto. Bom, preparo para jogar contra a BD, a gente deu uma olhada no jogo dos caras, tentamos adaptar muita coisa nova da gente. Estamos chegando forte para jogar contra eles hoje. Quero agradecer a galera que me apoia, apoia a Merciless, a galera que está sempre me incentivando a estar melhorando. Quero agradecer aos meus pais que sempre me incentivam cada vez mais a jogar, cada vez mais a treinar e evoluir no game. Aí BD, geralmente atrás dos grandes soldados sempre há uma muralha. Estão olhando para ela. Estão olhando para ela.